Quadro Clínico do Choque Hipovolêmico Bom, então se a gente lembrar daquele esqueminha lá, pessoal, esse esquema define tudo. Então, sistema circulatório, humano, fechado, o sangue não sai do vaso, vai pro vaso do coração e volta do, vai do coração pro vaso e volta do vaso pro coração. As baratas saem, o seu fluido sanguíneo, de dentro dos vasos, mas no caso do corpo humano ou do humanoide, é um sistema fechado. Então, lembrando isso, pequena circulação, hematose, grande circulação, choque está Ah, é isso que eu preciso que vocês guardem, gente. Essa é a pedra de ouro. Choque é perfusão inadequada de capilares, tanto sistêmicos quanto pulmonares, que levam a uma disfunção por uma alteração de metabolismo, culminando com uma falha de múltiplos órgãos, sistemas e óbito. Tendo isso, a gente vai falar agora de choque hipovolêmico. Se a gente vai falar de choque hipovolêmico, ou é sangue que eu perdi, ou é líquidos que eu perdi por uma outra etiologia. Se for sangue, vai estar relacionado a trauma, ou relacionado a uma doença, aonde eu vejo a manifestação da saída do sangue. E se não é relacionado ao hemorrágico, vai estar relacionado a alguma condição clínica que, ao que o paciente me contar, ah, acabei de ser operado, ou estou no terceiro pós-operatório disso, daquilo, ou eu estou no fenômeno do meio, do metelchmers, da ovulação, sempre há história, há história que o paciente, no caso de estar consciente, ou aquele que o traz, seja SAMU, seja resgate, seja força policial que está trazendo, haverá uma história que, junto com os sinais que nós vamos observar no exame físico e o exame físico completo que nós vamos realizar, nos direcionará para que tipo de problema e atitudes imediatas serão tomadas para retroativar na tentativa de tirar esse paciente do quadro de choque e resolver o que ocasionou esse quadro de choque. Então, quadro clínico do choque hipovolêmico. Bom, sem hemorrágico, o que vai acontecer, gente? Perdeu sangue. Perdeu sangue, palidez cutânea, por dois motivos. Quais são esses motivos? Perda de massa de hemoglobina e vasoconstrição periférica. Hipotermia cutânea. Por que acontece hipotermia cutânea? Tanto no hemorrágico quanto no não hemorrágico. O que vai acontecer? A distribuição de líquidos aleatória fecha a perfusão da periferia, fica pálida e fria. Pode estar associada àquela sudorese que a gente viu que está relacionada a uma descarga adrenérgica que promove suor sobre uma pele fria. Por isso nós chamamos de sudorese frio que parece um antagonismo. Hipoperfusão digital. Tudo acaba onde? Tudo acaba nas folhas dos ramos das árvores. Eu vejo o meu polegar vermelho. Por quê? Porque a pele é transparente. Há capilares aqui. Eu aperto, tiro e vejo que novamente fica vermelho. Meu lábio, ele é vermelho por quê? Porque ele é incolor. Está cheio de vasos sanguíneos. Portanto, se eu não tenho uma massa de hemoglobina, o que vai acontecer? Eu vou ter palidez. E se eu não tenho uma cabeça de pressão, de perfusão, o que acontece? A circulação periférica é sempre sacrificada para os órgãos vitais. Rins, coração e encéfalo. Então a gente vai poder falar de perfusão 4 em 4, 3 em 4, 2 em 4 e 1 em 4, que é o que a vivência vai mostrar para vocês. De tanto vocês verem, vocês vão saber o quanto essa perfusão está prejudicada. Lembrar do viés do frio. Frio promove vasoconstrição, alterando a oximetria de pulso digital e a perfusão digital periférica. Diminuição na amplitude do pulso. O que é o pulso, gente? Coração, ventrículo esquerdo. Saída do ventrículo esquerdo, a horta. Quando ocorre a sístole do ventrículo esquerdo, esse sangue é ejetado contra a parede da horta, que é uma artéria de grande calibre. São seis camadas do interior. Nós temos o endotélio, limitante elástica interna, muscular interna, limitante elástica externa, muscular externa e a adventícia. Então, quando a energia, vamos dizer assim, de aceleração, ou essa energia cinética bate o sangue na parede da horta, é transformada em deformação, dilatando a horta. Mas ela tem fibras musculares que, ao atingirem o equilíbrio de forças, fará com que a horta retorne ao seu calibre normal. Isso é a onda de pulso. Então, eu vou sentir o pulso, como na medicina chinesa, sim. Eu vou procurar sentir pulsos grandes, como pulso carotídeo, como pulso femoral, mas eu posso sentir um pulso cuja amplitude é muito pequena, não é igual ao que nós percebemos em nós desde que estejamos bem, aonde ocorre uma subida e uma descida. E é uma subida e uma descida lenta. Porque pulso pode ter milhões de características. Pulhas cardíacas abafadas, é o que eu falei, o cara tomou uma facada na linha mamilar, né? Todos os ferimentos que estão localizados na linha mamilar, hemiclavicular, mamilar, para baixo, para cima, fatalmente estarão pegando estrutura vital do coração. E eu posso ter apenas uma pequena picada, por exemplo, numa coronária. E começa a babar, 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 babar. E eu vejo que o paciente, cada vez mais, ele vai ficando mais despineico, o paciente vai ficando mais hipotenso, mais taquicárdico, na tentativa reflexa de trazer essa cabeça, essa perfusão para o local. Então, a frequência cardíaca aumenta para tentar manter a pressão arterial. E aí eu começo a ver que o pescoço, as jugulares estão tornando-se congestas, de maneira imutável com a respiração. Bota o estetoscópio. Bulhas cardíacas, hipofonéticas. Se quiser sofisticar, traçado eletrocardiográfico, dimissão na amplitude. Mas é só você colocar a sua mão e você vai sentir a presença de um frêmito cardíaco diminuído. Então, você está caracterizando um hemopericárdio. O hemopericárdio saca ao redor do coração. Ah, e agora? Não posso fazer nada, estou no pronto atendimento. Pode sim, pode sim. Você pega uma seringa, você vai aqui no apêndice chifórdio, você vai orientar essa seringa no sentido do coração, introduzindo, aspirando, um ligado a um terminal eletrocardiográfico. Quando tocar na fibra muscular, vai aparecer. Quando não tocar, você aspira. Que você tire 300, 400, 500, você melhora a hemodinâmica, deixa aquilo como um dreno aberto, fixado, até você ir para o centro cirúrgico ou, se for o caso, remover o paciente. O ideal é a resolução no mesmo local. Sudorese fria, a gente já comentou esse antagonismo, sudorese fria, né? A dispineia, que é, pela perda do volume, numa tentativa de compensar, o centro respiratório compensar, mandar oxigênio para os tecidos periféricos, e aí começa a entrar em jogo a acidose, o metabolismo anaeróbico, que a princípio vai ser tentada, uma compensação com uma hiperpineia, e depois com o bicarbonato renal, e daí por diante. Cianose. Bom, se o sangue flui mais lento, rouba mais oxigênio da hemoglobina, a hemoglobina reduzida e não oxidada, tem uma coloração mais escura, cianose. Vômitos. Então, diante de um quadro de uma pancreatite. Então, aqui não é um quadro de trauma, não é um quadro de perfurar, nem nada disso. Então, eu tenho uma pancreatite, estou sequestrando o líquido, essa pancreatite vai comprimir minha câmara gástrica, e eu vou começar a vomitar. Ou uma gastroenterocolite, vômitos com diarreia, com perda de volume. E isto levando à desidratação. A gente sabe que a perda de volume é muito rápida, principalmente em crianças e idosos. Por quê? Menos tecido gorduroso. E no idoso, o que acontece? Além de menos tecido gorduroso, é um tecido mais frouxo. Em casos hemorrágicos, a dissecção pelo sangue é mais rápida. Queda de diurese, ele vai dizer para você, ele pode contar, né? Para você que não está urinando nada, que está sentindo uma sensação de sede, sede insuportável, que é o que vocês veem no choque. O cara tem um blast effect, sofreu uma explosão de granada, é projetado para trás, o que aconteceu? A granada, quando ela explode, ela cria um deslocamento de ar muito grande, que vem como frentes de ondas mecânicas, que deformam a parede abdominal, rompendo vísceras que estão suspensas, perda de volume e ativos mecanismos de sede. Confusão mental, hipoperfusão cerebral, lipotima, hipoperfusão cerebral, desmaio, hipoperfusão cerebral, é interessante de entender que, por que a gente desmaia, né? A gente poderia perguntar, mas por que o cara desmaia? Ué, se eu tenho que vencer a força da gravidade para mandar o sangue para o cérebro, na horizontal, eu estou com sangue no cérebro. É um mecanismo de defesa. Aí, às vezes, em casos que a gente vai aplicar o Advanced Clinical Life Support, que são casos clínicos onde uma medida tem que ser tomada, a pessoa, numa tentativa de ajudar, vai lá, senta o paciente que está inconsciente e dá água com açúcar. Pronto, ele já não tem o reflexo do tonco cerebral, aspira para o pulmão, você levantou o paciente sentado, zerou o fluxo cerebral, acabou de matar o paciente. Esse cenário, esse pessoal, é em curso do ATLS, que é pelo American College of Surgeons, e o ACLS, que é pela American Society of Cardiology, são muito interessantes. Sinais externos de sangramento, o paciente contou para você que vomitou, muito, evacuou grande quantidade de sangue. sinais de sangramento interno, então, aquele paciente que sofreu uma contusão fechada, contusão fechada é meio redundante, uma contusão de tórax, de abdômen, de pélvis, a dor abdominal, o paciente, aos líquidos, eles conforme a sua constituição, vão dando sinais de peritonite mais rápido, sangue altamente irritável e doloroso, dentro da cavidade peritoneal. Então, a dor abdominal, súbita, numa ruptura de folículo ovariano, que depois fica localizada em baixo ventre, que a pessoa, a mulher, ela anda um pouco curvada, para não estender o peritório, mas não provoca nenhum choque hipovolêmico nela, e ela tem sempre isso no meio do ciclo menstrual, numa pessoa bem regulada, Diminuição dos ruídos hidraéreos, então, eu tenho, por exemplo, uma apendicite aguda, que está sendo bloqueada por alças, que estão, por sua vez, coletando líquido, fazendo um terceiro espaço intraluminal, e que eu vou ter, pelo processo inflamatório, sinais de peritonite. A gente já comentou, que na apendicite aguda, que é no ponto de McBurney, essa descompressão brusca é Bloomberg. Em outros locais, não é Bloomberg, é descompressão brusca. E outros sinais de peritonite, distensão abdominal, toxemia, vômitos, síndrome do compartimento abdominal, e daí por diante. Deformidade de extremidades, por exemplo, um número fraturado, pode resultar em 750 ml, de sequestro da volemia. Isso é bastante, gente, associa isso, a uma fratura, por exemplo, de fêmur, um litro e meio, um litro e meio, com 750, são dois, dois, 300, dois, Isso é uma perda substancial, apenas com uma fratura. Né? E aí depois, mais pra frente, a gente vai conversar, o que fazer em uma fratura, se eu alinho, se eu não alinho, se o pulso piora, se o pulso melhora, se a dor melhora, e daí por diante. Instabilidade pélvica, aí é a fratura de bacia, gente, fratura de bacia, você sabe que a bacia é o quadril esquerdo com o quadril direito, o sacro, com o cóccix por trás, se fundindo na sínfise pública. Esses ossos, eles têm uma certa mobilidade, que é mais visível na gestante, mas eles têm um nível de resistência. Vamos supor que você está andando de moto, com o pé naquela pedaleira, naquela choppers, bateu de frente, o seu pé entrou com tudo na pedaleira, toda a cinemática é transformada em deformação mecânica do quadril, podendo subluxar esse quadril, e iniciar uma hemorragia maciça. Ou você está andando de moto, aí passa num terreno irregular e cai sentado em cima do guidão. Aí você, sentado em cima do guidão, pode ter uma disjunção da sínfise pública, ruptura da ureta membranosa, sangramento pelo meatro uretal, um hematoma gigantesco, périescrotal, por uma lesão que parece ser simples. Isso pode acontecer com bicicleta também. Então, aí nós temos que testar que a instabilidade pélvica só deve ser aferida uma vez pelo líder do time de ressuscitação, que é você pressiona suavemente as cristas ilíacas com o paciente deitado, comprime pra trás. Se houver mobilidade, ele gritar, não faça mais o sinal, até prove contrário, é uma fratura em livre aberto, gravíssima, e você deve tomar, então, a partir daí, as condutas adequadas. Não vai ficar indo toda hora testar que você vai rasgando os vasos. uma fratura como essa, com estabilidade, pode dar uma perda de um litro e meio. Então, imagina, uma pélvis com fêmur com um úmero. Praticamente, o paciente está sem volume, ele está morto. Por isso, quando a gente vai falar de trauma, hemorragia, choque hemorrágico, gente, nós vamos ver isso mais pra frente. Cinemática do trauma. Como ocorreu esse trauma? Eu estava no banco do passageiro, eu estava no banco do motorista, eu estava com, sem cinto afivelado, é um cinto de três, é um cinto de duas pontas, eu tinha o meu protetor de segmento crânio encefálico e cervical ou não, tinha airbag funcionante ou não, o meu choque foi frontal, o passageiro foi projetado do lado de mim pra fora da janela, o passageiro de trás foi projetado pra fora da janela, o trauma foi lateral, toda a cinemática que esse conjunto de informações que o pessoal do atendimento pré-hospitalar, seja SAMU, ou seja, o resgate, eles têm a obrigação de te informar, porque é em cima dessas informações que você vai entender na sua mente que tipos de lesões podem estar ocorrendo. Então, hematoma de escroto, hematoma de perino, como eu falei, assim, se a gente lembrar, bexiga, certo? Então, diafragma urogenital, na verdade, diafragma pélvico, diafragma urogenital, próstata, e aí a uretra cavernosa, né? Então, o que acontece? Entre a bexiga e a uretra e a próstata, existe a uretra membranosa, ela rompe, se ela romper, o que acontece? Começa a sangrar, a bexiga sobe, sangue, vai ficar naquele espaço e você, no exame físico, na expressão do meato uretral, vai ver uma gota de sangue. Contraindicação a passagem de sonda uretral de qualquer espécie. Qualquer espécie. Faça uma radiografia, se for possível, né? Veja que é um abdômen, que é uma fratura de bacia em livro aberto e, se houver o sinal de sangue e uretra, suspeite de lesão de uretra e pratique uma cistostomia suprapúbica, que não é difícil. Pode ser feita na porta de atendimento. Então, hematoma de escroto, né? Escroto, né? O bolsa testicular ou o períneo, você levanta, vê entre o escroto e o ânus, né? A presença daquela hematoma, você tem que supor que houve uma ruptura de uretra membranosa. E a presença de sangue em meato uretral. Diagnóstico do choque hipovolêmico. Bom, o mais importante de tudo, história clínica é pormenorizada. Então, um paciente que está se sentindo em lipotímia, que se encontra com a pele queimada a 90%, com a história de que ficou no sol o dia inteiro, eu vou lá, avalio a perfusão periférica, vejo que a respiração dele está acelerada, não é verdade? Eu vou pensar no quê? que ele tomou um tiro? Eu vou pensar que ele está apresentando um choque hipovolêmico devido a um shift de líquidos do intra para o extravascular pela queimadura solar. Diferente se chega a uma viatura de polícia que põe para você delicadamente como eles podem pôr de maneira rápida o paciente em cima da maca e você já logo olha, tem milhões de orifícios de perfuração. Então, a história, gente, é o diagnóstico. Hipotensão. Hipotensão, como a gente viu, pode acontecer se a perda volêmica estiver avançada, mas nos estadios iniciais, não. Taquicardia. Bem, deixa eu só fazer um reparo aqui com relação a taquicardia que eu puxei do manual da última edição do ATLS, Advanced Trauma Life Support dos American College of Surgeons. Frequência cardíaca maior do que 160 em lactantes, 0 a 200. você sabe que as crianças elas têm uma frequência cardíaca maior, isso mudando a gestante, isso mudando o idoso, isso muda em todo mundo. Então, nós temos que saber. De 0 a 2 anos, o esperado é que seja até 160 batimentos por minuto. Maior do que isso, taquicardia que pode estar representando uma tentativa inicial de tirar do choque hipovolêmico, uma descarga por dor, pode ser várias coisas. No pré-escolar, que é a idade de 2 a 4 anos, até 140 normal, maior do que 140, eu vou estar frente a um ataque cardíaco. Puberdade, 5 a 19 anos, esperado, uma frequência cardíaca até 120, mais do que 120, taquicardia. E realmente, nos adultos, adultos, vamos dizer assim, adulto jovem, porque aí depois vem adulto, adulto, e o senil, que é acima de 60 anos, de 20 a 40, adulto, adulto, adulto jovem, adulto, adulto, de 40 a 60, adulto, senil, 60 em diante. Mas isso é muito relativo, muitos livros e muitas definições da Organização Mundial de Saúde mudam esses parâmetros. Mas vamos seguir o do Advanced Trauma Life Support. Suporte avançado ao trauma. Observação, idosos podem não aumentar a frequência cardíaca. Por quê? Porque você, de repente, deu para ele um beta-bloqueador, você deu para ele até no LOL. Pronto. o volume sanguíneo pode até diminuir no intravascular, porém, ele tem a descarga de noradrenalina do centro circulatório para homeostasia, só que os receptores estão bloqueados pelos beta-bloqueadores. Não vai ter. Uma outra situação, o idoso, ele já não tem a mesma resposta às catecolaminas que é aquele de uma faixa etária mais precoce. Pacientes que têm marca-passo. Então, o marca-passo é colocado por uma frequência de variação padrão. Ele tem o marca-passo, bicâmara, que sente, desfibri-la, corrige a arritmia cardíaca que ele tiver, enfim. Mas ele limita o aumento da frequência cardíaca. A queda de pressão de perfusão. Pressão de perfusão, gente, é pressão arterial sistêmica ou sistólica, perdão, pressão arterial sistólica, nesse caso, menos a pressão arterial diastólica. É o que a gente chama de cabeça de pressão para perfundir, que deve estar em média em 70, 80 milímetros de mercúrio. Queda da pressão arterial média. Pressão arterial média é um outro conceito. É pressão arterial sistólica mais duas vezes a pressão arterial diastólica, soma isso com isso e divide por três. Então, nós vamos ter a pressão arterial média. Então, todos esses índices cardiovasculares, como frequência cardíaca, frequência de pulso, sim, porque eu posso ter uma situação ainda pior. Eu posso ter um paciente que tem uma fibrilação arterial, onde a frequência de pulso não é a mesma que a frequência cardíaca, porque o nó atrio ventricular está inibido a passagem. Mas, de uma maneira geral, quando eu falo em pulso, eu falo frequência do pulso, amplitude do pulso, perfusão digital, se há ou não a presença de cianose. Então, queda da pressão arterial média. Esse quadro é muito interessante, pessoal. sinais e sintomas de hemorragias por classe. Então, aqui a gente vai estimar o quanto de volume esse paciente perdeu. Parâmetro. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Classe 2 batizado de leve, moderado, severo. É o choque. Classe 1, menos de 15%. A gente viu que há possibilidade de indivíduos em que tem reserva ainda homeostática de que ocorra a uso dessa reserva e nada mude. Veja lá. O batimento cardíaco, ele pode se manter estável, a pressão sanguínea estável, pressão de pulso estável, frequência respiratória estável, com débito urinário estável e score da escala de Glasgow. Só para vocês lembarem, a escala de Glasgow foi inventada ou foi desenvolvida na cidade de Glasgow, na Inglaterra, e ela é utilizada muito para traumatismo crânio encefálico. Ela leva em consideração três itens, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. abertura ocular, se ela é espontânea, então você chega lá e o paciente está com os olhos abertos, o nota que você dá é quatro. Se você fala seu João, sem estimular a dor e ele abre os olhos, nota três. Se você precisa estimular a dor e ninguém aqui vamos dizer é um sádico, a maior maneira de estimular a dor é pegar uma caneta e comprimir contra o leito da unha ou comprimir profundamente na região da glabela ou na região onde há o forame de inserção no osso frontal. Essa coisa de torcer mamilo, gente, já arrancou muito o mamilo. Façam essas manobras de pressão do leito subungueal sobre superfícies ósseas que são superfícies resistentes como por exemplo apertando a tíbia. Não vão torcer mamilo, pessoal. E nenhuma. Então nós damos um nota um. Vocês percebem que todos têm no mínimo a nota um. Resposta verbal. Então você conversa com o paciente, ele sabe quem é, que dia é hoje, quem ele é, o que aconteceu, etc e tal. Confuso. O paciente, ele começa a conversar com você, mas ele não sabe que dia é hoje, nem tão bem o que aconteceu. Palavras inapropriadas. Você está conversando com ele sobre se ele está na sala do hospital e ele diz que sim, está nadando na piscina. Palavras incompreensíveis, que são aqueles chamados grunidos ou finalmente nenhuma. E a resposta motora. Você chega ao paciente e fala, põe a mão na ponta do nariz. Localizador. Então o paciente não segue esse comando, mas você dá um beliscão nele, ele imediatamente localiza aquele metâmero que você estimulou. Localizador. resposta motora. Movimento de retirada. Ele tende a fazer uma retirada daquele movimento, a afastar aquele movimento. Flexão anormal. É o paciente que se apresenta com uma hiperflexão de membros superiores com uma hiperextensão de membros inferiores. Extensão anormal. é o cara que a gente chama de pegou a motoca. Ele está estendendo ao máximo. Ele estende membros superiores e membros inferiores. E nenhuma. Bom, essa escala que foi voltada para o trauma, ela é quantificada em nota. A pior nota que pode ser é 1 com 2 com 3. Isso é igual quase que a morte encefálica que tem que ser caracterizada por 2 neurologistas com espaço de 6 horas fazendo as provas máximas para mostrar não atividade de tronco cerebral ou por uma carótida angiografia ou por um caje com Doppler ou por um eletroencefalograma ISO daí por diante. Mas a finalidade é mostrar para vocês o seguinte. Então vamos lá. O paciente está em abertura ocular espontânea confuso então 4 com 4 8 só que ele não tem nenhuma movimentação no braço está certo? E o outro ele movimenta. Então eu vou ter um Glasgow de 9 que não realiza aquilo exatamente que o paciente está apresentando. Por isso que eu preciso colocar depois do exame ou escala de Glasgow é não movimenta de mídia o esquerdo de mídia o direito por quê? Porque eu não vou ter o viés um falso viés de uma escala de Glasgow boa. Então voltando aqui novamente então nós temos aqui batimentos cardíacos etc classe 2 ok tá tudo bem batimentos cardíacos não alteram não alteram não alteram como a gente viu déficit base aqui já não é uma coisa clínica né gente aqui é uma coisa laboratorial porque o atendimento a um paciente como esse é um atendimento rápido e multidisciplinar então déficit base se vocês lembarem lá a gasometria arterial vai ter pH pressão parcial de oxigênio no sangue arterial pressão parcial de CO2 no sangue arterial basic excess e bicarbonato então a gente vai ter uma o normal é de menos 2 a menos 2 é de mais 2 a menos 2 aqui de 0 a menos 2 e a gente vai vendo que isso aqui vai piorando vai piorando por quê? porque vai piorando a perfusão se piora a perfusão eu tenho mais acidose se eu tenho mais acidose eu uso mais bicarbonato se eu uso mais bicarbonato eu vou ter um bicarbonato mais consumido então tudo tem uma lógica tudo tem um porquê aqui já nos quadros de classe 2 que mensura em 15 a 30% de perda de volemia o batimento cardíaco pode estar normal ou aumentar pressão sanguínea é normal pressão de pulso que é amplitude diminuída frequência respiratória inalterada débito urinário inalterado até a gente chegar na catástrofe que é o choque grau 4 que eu perdi mais de 40% da volemia bastante né então eu vou ter batimentos cardíacos aumentados ou francamente aumentados pressão sanguínea bem diminuída de pulso bem diminuída frequência respiratória bem aumentada débito urinário bem diminuído escala de glasgow se eu não tenho perfusão cerebral adequada alterada se eu uso uma gasometria arterial ou venosa também bem alterada e isto vai inferir na atitude que eu tenho que tomar então toda perda de volume tem que ser tratada com fecha a torneira e repõe o volume nesse caso aqui eu apenas monitoro aqui é possível que eu tenha que dar hemoderivados e hemoderivados gente é concentrado de glóbulos vermelhos com todas as suas infinitas possibilidades lavados irradiados etc é plasma é crio precipitado é cristalóide é toda a composição que eu posso fazer e finalmente no choque 4 eu vou ter um protocolo de transfusão maciça bom então vocês viram que o diagnóstico clínico do choque hipovolêmico é assim o paciente entrou é um pit stop de carro de corrida você tem que ser rápido para trocar os pneus encher o tanque ver se está tudo funcionando falar com o piloto e rampa é a mesma coisa ele entrou na sala de emergência ok eu tenho que melhorar esse cara o máximo possível não deu certo cirúrgico se deu certo não cirúrgico com tudo que for necessário que é o que nós vamos chegar para as outras etapas diagonástico laboratório alto choque hipovolêmico bom hemograma se for no quadro infeccioso leucocitose com desvio à esquerda granulações tóxicas de neutrófilos se for por hemorragia eu vou ter um HB um HT dependendo do intervalo de tempo decorrido bem caído né e dependendo do quanto também é o transfúndio de cristalódia que pode diluir mais ainda né sódio potássio cálcio magnésio e cloro vômitos no paciente que se encontra vomitando em grande quantidade no paciente que se encontra com uma lesão pancreática que está comprometendo células hepáticas por agressão contígua um tumor comprometendo TGO TGP se eu tenho lesão hepática por hipoperfusão da artéria hepática eu vou ter uma alteração das transaminases gama GT fosfatase alcalina só um tumor de pâncreas na cabeça comprimindo a cabeça provocando o desvio de volume aumenta a lesão das vias biliares vai a montante ter mais o que? Bili bilirubinas então bilirubina direta vai estourar proteínas totais e frações se é um paciente com cirrose com acite portanto com choque hipovolêmico eu vou encontrar num paciente cirrótico 20 dias após o estoque da proteína que ele já produziu eu vou encontrar hipoproteinemia hipoalbuminemia e inversão da relação albumina globulina coagulograma fundamental eu posso estar diante de um paciente que use medicamentos anticoagulantes ou eu posso já estar diante de um paciente que se encontre diante de uma descrasia sanguínea do tipo coagulopatia por consumo tipagem sanguínea é fundamental porque eu vou decidir se eu vou dar apenas a tipagem sanguínea com crossmatch ou um sangue zero negativo para repor ureia nos casos de insuficiência renal aguda pré-renal a ureia é a primeira a subir quando 50% da função renal estiver comprometida a creatinina vai para 2 PCR nos processos inflamatórios de verticulite apendicite pancreatite vou ter essa alteração gasometria então a gasometria ela vai ser importante não para definir nada mas para acompanhar as nossas medidas e ver se as nossas reposições estão sendo adequadas ácido lático ácido lático como nós falamos não é diagnóstico de mas na somatória de todo o quadro vai poder me falar alguma coisa a respeito gasometria tanto eu já tinha posto aqui seria venosa ou arterial a mesma coisa me perdoa a repetição o ácido lático também amilase você tem um processo de pancreatite ou lipase você tem um processo de pancreatite com terceiro espaço peripancreático ou intrapancreático urina tipo 1 se eu estou com uma pielonefrite que está me provocando um hílio reacional intraperitoneal por essa pielonefrite agora DPL diagnostic peritoneal leverage ou lavagem peritoneal diagnóstica é assim o quadro mais triste para nós é você estar num local bastante pobre de recursos ok chega um paciente com uma história de trauma abdominal fechado em coma chocado em todos os sentidos pressão arterial média pressão arterial sistêmica pressão de perfusão perfusão na periferia você passou a sonda uretral porque não havia nenhum tipo de sinal de lesão de uretra e não tem urina você passou uma sonda nasogástica para descomprimir esse estômago e não veio sangue mas esse paciente está piorando apesar da sua reposição volêmica bom se você praticou o ABCDE que é o exame físico na urgência clínica ou traumática você vai fazer diagnóstico cabeça e pescoço está livre para respirar para vias aéreas e como é que você sabe que ele está livre para vias aéreas ele falou com você mas no caso está em coma breathing você vai ver a respiração do paciente tem a simetria de tórax ou o tórax não está simétrico não, não está simétrico aí você começou a fazer um tratamento inicial e estabilizou o cara mas você não sabe se esse bom no tórax e no crânio não está nas extremidades não tem deformidade só sobra abdômen e pélvis pode ser que esse paciente vá descompensar a qualquer instante se não tem para onde mandar e tem o centro cirúrgico então você pode fazer um diagnóstico por lavagem peritoneal você faz uma incisão se suspeitar de fratura pélvica acima da cicatriz umbilical passa uma sonda de preferência um catéter de Tinkoff que não adere ao epípulo mas se não tiver a ver a sonda nasogástica mesmo infunde um litro de soro baixou a bolsa ela atingiu você não consegue ler através do líquido leva para a mesa existem outros parâmetros microscópicos que são mais sofisticados mas no grosso modo é isso e se você logo que abriu já saiu sangue acabou mesa cirúrgica aí o cérebro como é que fica o cérebro querido vai ficar de acordo com as possibilidades que você puder movimentar nesse instante enquanto você está operando e tentando fechar a hemorragia alguém já está no plantão de administrativo tentando mover para o local onde exista um neurocirurgião com condição de atender você nem fecha o doente você só fecha a hemorragia põe na ambulância UTI já chega no centro cirúrgico lá e continua sua cirurgia e o cirurgião de crânio vai poder participar então com os diagnósticos né lembrando que a misocoria né o que que ela mostra uma pupila paralisada com uma suspeita de uma bossa é fratura ipsilateral hematoma extradural no jovem então há uma série de de tricks de ferramentas que você vai adquirindo através da vivência porque isto é algo muito muito rápido né liderado por um líder do time né porque senão cada um fala uma coisa faz uma coisa e não pode no pit stop tem toda uma sequência assim como na imedicina há uma sequência comprovada e de seguida salva a vida quando a gente começa com os processos de coagulopatia de consumo sim você está sangrando está ativando a cascata de coagulação chega uma hora que acabou o fator de coagulação e você começa a sangrar em lençol sangra em tudo então há alguns dispositivos como tromboelastografia e tromboelastografia rotacional que nos ajudam a poder repor aquilo que é passivo e possível de ser reposto diagnóstico por imagem do choque hipovolêmico bom aqui assim antes de a gente falar por imagem gente em trauma e em atendimento de suporte de vida avançado é exame físico é exame físico a gente pode pedir raio-x de tórax quando a gente suspeita de uma contusão com flail chest o que é um flail chest? se você sabe que as costelas elas nascem nas articulações intervertebrais e se dirigem pós-terolátero anteriormente para se unirem ou na cartilagem e conjugação ou no externo se eu tiver mais de três segmentos fraturados contigos o que vai acontecer? quando o paciente inspira o tórax deprime um flail chest qual é o tratamento do flail chest? eu estou inspirando a caixa mas o pulmão está colabando então eu tenho que drenar esse tórax colocar um tubo no cara e meter uma pressão perdão e colocar uma pressão positiva raio-x de abdômen raio-x de abdômen não vai ajudar muito a gente aqui a não ser naqueles quadros como por exemplo uma pancreatite que tem o sinal de cut-off que é quando o ar no colo não atravessa para mostrando que é um ilho de colo ou quando eu tenho pilha de moedas ou quando eu tenho o delgado extremamente distendido ou quando eu tenho o delgado com diferentes alturas de níveis hidraéreos ou a mesma altura de nível hidraéreo raio-x de bacia sim para mostrar a fratura em livro aberto é a disjunção sacroiliaca posterior e da sínfise púbica cateterismo vesical é fundamental para ver se tem uma lesão de bexiga uma lesão de rim mas se eu tenho um quadril instável com presença de gota de sangue no meato uretral hematoma de escroto ou de períneo está contraindicado eu vou fazer uma cisto estoma boca de bexiga cistostomia suprapúbica posso lançar a mão do fast focused assessment sonography for trauma resumindo é um trauma focal é um ultrassom focal então o cirurgião ou o emergencista ele aprende a fazer um ultrassom ele vai aprender a ver líquido líquido livre no pericárdio que é um dos compartimentos líquido livre na pleura que é outro dos compartimentos e nos quatro quadrantes do abdômen líquido livre líquido livre no pericárdio pericárdio centese líquido livre no tórax tórax centese líquido livre no abdômen pode ou não ser de indicação cirúrgica aí nós vamos no follow up porque depende do volume tomografia de tórax abdômen e pélvis só é possível ser realizado em pacientes que não se encontrem em instabilidade hemodinâmica gente instabilidade hemodinâmica não é passar com o paciente pelo hospital mesmo nos hospitais que a tomografia está a porta ao lado o tempo de transferir o paciente morreu instabilidade hemodinâmica se você já tomou todas as medidas e tem uma hipótese diagnóstica intervenção de acordo com o local onde você estiver e com aquilo que você tem mas pode muito bem por exemplo diverticulite aguda apendicite aguda pode muito bem por exemplo não tórax não nem pélvis não tratamento do choque hipovolêmico foi como nós falamos um para a perda de volume dois repõe o volume aqui é muito interessante que nós vamos entrar na sequência do ABCDE para a reposição de volume quando a gente vai trabalhar em choque hipovolêmico o paciente está hipotérmico o paciente lembra hipotérmico igual a tria de mortal que é hipotermia que é a acidose e a coagulopatia então eu tenho que infundir e de eleição são os cristaloides de preferência ringer lactato previamente aquecidos a 39 então todo hospital que tem uma porta que se preze deve ter ali o seu banho maria com os seus ringers já aquecidos a 39 ou quando eu vou usar derivados de sangue eles não podem ser aquecidos num banho maria aí há dispositivos que eu utilizo para infundir esse sangue que eles aquecem sem lisar o sangue e seus derivados tratamento do choque hipovolêmico bom então se eu já vi que é fecha a torneira e corrige o volume mas tem uma sequência não adianta você ver um cara com uma artéria sangrando e com a face totalmente esmagada sem respirar e você por impulso vai lá colocar a mão no lugar que está sangrando ele vai morrer por falta de ar então em função de observação o ATLS baseado num acidente que um médico norte-americano sofreu com sua família no avião e o ACLS puxando por outras observações se estabeleceu o critério ATLS atendimento a vida de suporte avançado no trauma porque existe o atendimento pré-hospitalar é o SAMU é o resgate e fora do Brasil também eles têm o resgate só que lá chega resgate com o xerife com o pessoal dos bombeiros então a gente sempre tem que pensar nessa sequência por mais incrível e irascível incompreensível para o nosso cérebro racional a via aérea vem antes do sangramento então cenário o paciente chegou porque o atendimento basic life support que é feito pelo SAMU ou pelo atendimento do pessoal do resgate porém sem médico não tem permissão de acessar via aérea então o cara chegou lá esmagado uma fratura lefort que é uma disjunção crânio-facial colocaram uma mascarazinha de O2 no cara cobriram com aquele cobertor térmico ok imobilizaram o pescoço a estrutura axial para não ter balanço lateral nem crânio-caudal etc e tal chegou para você né chegou para você esse paciente e por acaso tem no curativo uma artéria que começa a espirrar aí você e a equipe inteira vão lá tentar comprimir só que esse cara não tem via aérea se ele não tem via aérea ele não ventila se ele não ventila o que acontece gente não tem oxigênio se não tem oxigênio metabolismo anaeróbico no coração começa a ter muito radical H+, certo? muito radical H+, por um metabolismo anaeróbico que vai ser trocado com o potássio e aí eu faço a famosa taquicardia ventricular fibrilação que é a parada cardiorrespiratória ok então eu tenho que em primeiro lugar ir ver via aérea depois que eu avaliei como que é o sinal mais patognomônico de que a via aérea está ok o paciente falou com você oi traqueia está livre laringe traqueia livre ok então há possibilidade ressonou saiu por algum lugar o monjotido de fora dois respiração será que esse cara está respirando com hemitórax subindo e outro não é um pneumotórax é um hemotórax o que está acontecendo se eu for colocar o dedinho lá no vaso sangrante e não drenar o tórax de um pneumotórax apenas com uma agulha 40 por 12 aquela 40 aquela agulha cor de rosa segundo espaço intercostal linha hemiclavicular enfia sem dó e sem medo a agulha você vai fazer um o pulmão expande o balanço de mediastino sai o paciente melhora nesse meio tempo alguém já está trazendo material de drenagem e aí alguém já está avaliando a circulação e aí sim parar o sangramento pressão sobre o sítio da hemorragia né a gente vê nesses filmes de cinema que o cara toma um tiro transfixante aqui na região subclava e põe um tamponamento aqui e está tudo bem gente isso é absurdo muito difícil 21 anos de trauma um tiro de arma de fogo de alta velocidade ultrapassar a região subclava sem fazer pneumotórax e sem pegar subclava e ainda o cara fica parado no estacionamento conversando com a namorada não é isso gente essa não é a realidade perfuração orifício de entrada orifício de saída ah não saiu ou ah saiu melhor ou ah não saiu pior ou menos mal ou mais mal sei lá que essas coisas do dia a dia vocês tem que pensar que toda perfuração todo esmagamento leva a um potencial sangramento parar sangramento então se é realmente aqui já priorizei as principais sequências que matam matam e matam mesmo comprimir ok é uma possibilidade não não parou antigamente já tinha sido retirado o torniquete mas agora se aplica novamente um torniquete com alargamento da pressão para também não levar uma síndrome compartimental fratura de bacia ah não tenho nada a fazer no meu hospital não tenho um estabilizador externo gente o cara por debaixo da nádega dele passa um lençol puxa pela frente pra cá puxa pela frente pra cá e você dá o nó você está fechando a bacia do paciente isso é importante nossa isso é tudo quando você fecha a bacia de um paciente a pélvis de um paciente você para os sangramentos pelo menos se não para diminui importantemente com uma coisa tão simples como um lençol e aí nós vamos tratar isso são algumas das possibilidades né pra cada local lesado existe uma série de regras que seria uma aula em mês que não é o caso o caso é aqui repor volemia eu posso necessitar de uma transfusão maciça que serão mais de 10 unidades concentradas de hemácias em 24 horas ou mais de 4 unidades de hemácias em uma hora né tá lá daqui em uma hora atenção gente quando começa a transfundir muito sangue lembra do citrato que é pra não deixar o sangue coagular esse citrato começa a crescer no meu sangue eu começo a incoagular o sangue então eu tenho que dar gluconato de cálcio mas com cuidado pra não provocar outras lesões depois que eu viabilizei que o cara tem uma viária pra respirar ou precisei fazer uma traqueotomia ou uma traqueostomia ou que eu precisei fazer uma intubação orotraqueal ou que eu precisei drenar um tórax ou não ou que eu precisei comprimir uma área sangrante e começar a repor volume nesse instante que você tá fazendo o diagnóstico e já tratando as causas que levam a morte imediata eu vou ver dano neurológico que é a escala de Glasgow do doente que um paciente em coma ele não te diz nada algumas coisas são vistas como por exemplo reflexos quando eu libero o sistema piramidal que vai decursar a nível de tronco cerebral eu vou ter hiperreflexia e babinsk que pode demorar um certo tempo a aparecer mas um paciente que tá entubado sedado Hansen 3 4 5 né que tem uma peritonite que tá dando um choque polvolemico aqui eu preciso olhar o todo do doente eu tenho por obrigação de examinar o paciente como o americano fala from the top to the toe do topo da cabeça até o dedão na frente e atrás e é o dano neurológico que vai poder ser transitório ter um hipofluxo cerebral na cápsula interna eu posso ter por exemplo uma hemiplegia transitória e 5 finalmente E de exposure então A airway via aérea B breathing ou respiração C circulation circulação de disability ou dano neurológico e exposure então tirar toda a roupa do doente gente se tem uma coisa que serve muito bem pra detetive médico é roupa de doente é comprimido é droga é injeção que ele tem ali é uma carteira mostrando que tipo de doença ele tem e quando você tira a roupa do doente você tem que lembrar da hipotermia então o ideal seriam salas aquecidas né mas nem sempre isso daí existe mas você tá fazendo a reposição volêmica de cristalóide cristalóide uma temperatura de 39 graus mas você precisa expor o paciente às vezes o paciente foi encontrado na rua o pessoal do atendimento pro hospitalar não vasculhou quando você tira a roupa e movimenta em bloco que todo paciente em coma até prova de contrário tem que ter colar e movimentar em bloco né você vira e tem um ferimento de arma de fogo dorsal lombar então dano neurológico exposição de todas as partes do corpo lembrar da hipotermia lembrar de olhar o perinho lembrar de olhar o escroto faz parte do corpo humano a pélvula canal inguinal vulva faz parte perinho anos faz parte escroto tá certo meato letral né aí você vai reavaliar se aquelas medidas primárias que você tomou já conseguiram estabilizar o paciente ou não se não conseguiram estabilizar esse paciente você vai de novo fazer essa reavaliação ou decidir que esse paciente tem que ir para um tratamento imediato das lesões das leis e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.